Tudo bem? Tava te esperando pra comer. Deixei aqui um espacinho pra gente comer rocambole, de mamão papaya. Tá levando ela pra almoçar? Cuidado, hein? Ela tá levando o ser pra as falências, isso aí. Não dá palpite não, palhaço. O que é que está acontecendo aqui, pode me dizer? Prepara as carteiras, hein? O meu filho, eu não escuto que ele se despacha de cruzilhada a falar, não, porque ele só fala bobagem. Como é seu nome? Vanderlei. Vanderlei? Você que é doutor, né? Doutor Vanderlei. Sobe comigo, por favor, um minutinho, que eu quero conversar com você. É a única forma de a gente se livrar desse despacho. Agora eu quero saber da minha loira. Deve me conhecer, doutor. Então você tá namorando a periguete da Raquel, que é a maior periguete lá do hospital. Soque aí, viu? Me humilhou? Agora fica lá com a tua loira, tá? Se não que você me via botando o chifre em mim. Eu puse o chifre no milho, porque eu ia me casar com o milho, não casei com ele pra casar com você. O chifre é dele. O chifre é teu nesse caso. Se você tinha um cara com um calito e não soube segurar, é porque é burra. O que eu vou fazer, meu amor? Vou pegar esse macarrão e estragar na tua cara. Eu não quero também você ficar falando mal da Raquel por aí. A periguete do bairro tá esperando o filho que ela te esqueceu e ainda sai com o médico. O filho é meu. O filho é de quem eu quero que seja. A gente saiu a vida inteira. Você nunca na vida me deu o yakisoba desse cheio de verdura, de legumes, como você tá fazendo com ela. Eu tô grávida. Meu filho vai nascer com essa cara aqui. Você quer que eu fique sem esse yakisoba? Não paga, não. O cara de yakisoba é ruim. Traz outro aí pra ela aqui. Ah, comendo yakisoba com ela. A gente vamos pro terraço, rapaz. Palhaço. Terraço é o nosso lugar. Você já era, Delice. Já era. O que você quer falar comigo, palhaço? Delice, tem uma coisa muito séria que eu queria estar falando pra você. Ontem, eu não levei a loeira pro terraço. Você não levou? Não levei. É, mas você me falou que você ia levar. Aquele terraço lá de nós. Eu não podia estar levando a loeira pro terraço, Delice. Vem comigo pro terraço. Tem uma coisa que eu queria estar falando pra você. Fala, palhaço. Tentei ficar com a loeira. Falei um desculacho pra você. Eu disse umas coisas ruins. Era pra fugir do que eu tava sentindo, Delice. Não dá. Eu não consigo fugir do céu. O que você quer dizer com isso, palhaço? Volta pra mim, Delice. Vamos tá vivendo o nosso amor, Delice. Ai, palhaço. Só quero ficar aí com você. Larga lá a loira grudenta de farmácia. Vou estar largando dela se você largar daquele médico altão lá. Você larga a loira lá de farmácia. Larga você primeiro no cumpridão. Não, primeiro você larga o cumpridão e eu vou largar a loira. Olha só, eu vou largar a loira e você vai largar a loira. Não, pros dois largar ao mesmo tempo. Beleza. Mãe, embora quando você me chama de filho. Ela não anda arrasar na filha. Vamos lá? Preciso falar contigo uma coisa muito, muito séria que eu tenho pra dizer. Hoje eu vou te levar com uma churrascaria a rodízio. Amigo, rodízio não dá, porque rodízio eu não dispenso nem ver a loira da minha avó. Não, a tua vó morreu. Eu não tenho vó, amor. Fala que assim, que eu amo rodízio, entendeu? Eu deixo até de menor hora da minha avó. Se eu tivesse uma voz, se eu tivesse um rodízio, para aí. Bora. Meu vó, me quebra assim. O que você quer falar com essa perigete? Delícia, tá entrando no carro? A gente não combinamos de falar tudo junto? Pô, palhaça que ele falou de comida, eu não consigo resistir. Desculpa, palhacinho, foi mal, vamos. Atenção, atenção e atenção, daqui pra frente são só os meus comentários. Eu repito, atenção, atenção e atenção, daqui pra frente são só os meus comentários. Portanto, se vocês ou se tu gostar de extra história, gostarias de extra história sem precisar de escrever os comentários. Este é o momento perfeito para interromper o vídeo, esperar apostar a próxima parte e assistir os primeiros minutos da próxima parte. Então, assim, com isso, tá bom, queridos? Hello, YouTube. Olá, queridos. Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Engrandecemos o nome do Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Queridos, para quem sabe ler, já leu. Para quem não sabe ler com carinho, com respeito ao Espírito, Eu estou a dizer que a continuação da parte 16 está na parte 17, que se Deus me permitir, eu vou postar ainda hoje... Não, não vou postar ainda hoje. Eu vou postar amanhã, aqui neste belíssimo e abençoado canal. Mas, é, se eu começar a falar sobre a parte 16, eu gostaria de explicar um bocado como é que as coisas funcionam aqui no canal. Bom, as histórias geralmente ficam nos primeiros minutos e os comentários ficam nos últimos minutos. Então, se vocês quiserem assistir a história sem precisar assistir os comentários, já sabem. É só se focar nos primeiros minutos, que é o que realmente é importante para vocês. Então, foquem-se nos primeiros minutos. E aí, quando eu começar a falar ou quando a minha intro aparecer, vocês podem simplesmente cancelar o vídeo e assistir os primeiros minutos da parte seguinte, que é a continuação da história, e assim sucessivamente. Nossa, eu não pentei, mas meu cabelo também não precisa estar aqui, né? Não, não tentei, para quem está a perguntar, eu só amarei. Então, queridos, para quem está a perguntar, ninguém está a perguntar, sou. Eu estava a dizer o quê? Então, se eu falo pouco ou se eu falo muito, isto é totalmente relevante, porque vocês têm a possibilidade de não me assistir. Eu sempre conto isso, nossa, que simples, tá? Então, é isso. Outra coisa que é muito importante, ativa o sininho de notificações, tá bom? É porque se o YouTube entende que vocês gostam do conteúdo e passa a vos notificar toda vez que eu posto um vídeo. Ah, sou, mas eu não gosto do canal, eu não gosto das suas histórias, blá, blá, blá. Não tem problema nenhum, ninguém é obrigado a gostar do meu canal, ninguém é obrigado a gostar das minhas histórias. E está tudo bem não gostar. Vocês podem simplesmente procurar outros canais que se identifiquem aí pelo YouTube e fazer parte destes outros canais, percebem? Então, as informações que eu dou aqui no canal, eu dou para as pessoas que gostam do canal, para as pessoas que acompanham o canal. Inclusive, eu faço questão de explicar tudo isto em cada vídeo, porque eu creio no nome de Jesus que está chegando dia e dia e dia no dia no canal. Sejam muito bem-vindos, novatos, muito obrigada do fundo do coração por toda essa força, por todo esse apoio. Que Deus te abençoe e eu espero muito que vocês gostem do canal e que também gostem das histórias, tá bom, queridos? Se quiserem me acompanhar mais de perto, sigam-me no Instagram. O link está aqui na descrição do vídeo e se vocês clicarem neste link, que serão redirecionados no meu Instagram e aí a gente pode conversar com mais facilidade. Também queria pedir que vocês ajudassem a se inscrever no meu canal pessoal, o Cowboy. O link está aqui acessado no primeiro comentário. Eu ficaria muito feliz e muito grato se vocês pudessem dar esta força. E é isso, queridos, né? Vamos lá comentar aqui sobre a história. Queridos, na parte anterior vocês viram o que aconteceu? Que o Carnito tinha combinado de ficar com a Valdirene, ou seja, a Valdirene topou esperar o Carnito supostamente ficar famoso e rico porque o Carnito acreditava que ele ia ficar famoso e rico, percebe? Só que o Carnito começa a ficar decepcionado quando vê a Valdirene saindo com aquele médico. Lembra daquele médico lá que abandonou ela no hotel com um dinheirinho? E abandonou a segunda vez sem o dinheirinho? Pois é. Então foi basicamente isso. O Carnito viu ela saindo com outro homem e aquilo machucou ele e ele ficou tipo isso. Para quem dizia que me amava e que ia me esperar, as coisas que a Valdirene está a fazer são muito... Então foi basicamente isso que aconteceu. O Carnito acabou por colocar um ponto final de vez, de vez, entre aspas, na relação dele com a Valdirene. Começou a sair com uma outra enfermeira, né? Que ele dava valor. Então como eu estava dizendo... Eu vou chorar. Eu vou te machucar. Oi, cumprimenta, amorzinho. Cumprimenta. Diz oi, queridos. Quem é? Quem é o mais lindo, mais gordão, mãe? Então pessoal, como eu estava dizendo... O Carnito simplesmente não quis saber... O suído é do... Ou seja, eu estava muito grifo. Ele estava tão mal, tão mal de sensação, mas graças a Deus já estava melhorando. Né? Né? Mas é isso. O Carnito... Quando o Carnito começou a sair com a nova moto, a Valdirene meio que começou a ficar já enciumada. Começaram atrás do Carnito. Só não se justificaram. Ah, eu só saí para comer, não sei o que, um monte de coisa. Só que o Carnito estava reinhido nisso. Ele não queria saber da Valdirene. A Valdirene se assistia, mas eu não queria saber. Nesta parte aqui em específico... Oh, meu amorzinho... Sabe, o mais difícil de criança gripada é que por mais que ela tenha catarro, ela não conseguia tirar o catarro. Seja do nariz, seja da boca. Isso é bastante complicado e eu fico com muita pena dele. Muita pena dele. E às vezes eu me sinto impotente porque eu fico com nossa meu filho, eu não sei o que fazer para te ajudar. Pronto. Pronto, te amo. Me amo. Bebê da mãe. Então, nesta parte aqui, pessoal... Eu vou conversar com a pessoa. Você ouviu? Eu não choro. Então, nesta parte aqui, vocês viram que a Valdirene voltou a sair com aquele cara para comer. E o Carnito voltou a ficar incomodado. Eu não entendo porquê, porque supostamente os dois já estavam seguindo caminhos diferentes, né? Mas foi isso que aconteceu que o Carnito começou a sair com aquela moça, a Valdirene continuou a sair com aquele médico para comer. Até num determinado dia que o Carnito volta atrás da Valdirene e diz para a Valdirene que, olha, eu não levei a enfermeira, a tua namorada para o terraço. Até porque vocês viram que o terraço era um lugar que o Carnito se encontrava muito com a Valdirene. E como ele sempre faz, pessoal, voltou a dar em cima da Valdirene. Eles sentaram, conversaram, combinaram. Então, olha, eu vou deixar a loira, que era a enfermeira namorada do Carnito, e a Valdirene ia parar de ser com aquele cara. Tá tudo bem? Tudo bem. O quê? Só que o pessoal, a Valdirene, ela não tem palavra. A Valdirene, nossa, que mãozinha mais fofa! Que mão é essa? Então, a Valdirene não tem palavra, pessoal. Na primeira oportunidade que aquele cara lhe convidou para comer um churrasco, se era de churrasco, ela foi. E aquilo ali fez o Carnito sentir-se bastante mal, porque eles tinham combinado terminar com os dois ao mesmo tempo. Terminaram entre as pessoas, porque a Valdirene não namorava com aquele, mas colocaram um ponto final naqueles encontros. E... E a Valdirene não cumpriu, pessoal. A Valdirene não cumpriu. Ela, assim, é a Valdirene complicada. Então, se vocês querem ver o que vai acontecer nas próximas partes, eu vos convido a estar a parte 17... 17, não é? 17, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21. Que eu vou postar amanhã aqui no canal. Vivemos isso lá. E isso é mais devora, isso é mais reclamação. Eu vou desaparecer de você, da Alice, da Alice, da Alice, da Alice. em 3, 2, 1, tchauzinho